Opa, tudo bem? Eu sou o Napi e eu tô aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu infelizmente vou ter que tá redublando aqui por cima, por conta que meu áudio não saiu. Mas isso dá mais chance pra eu fazer um vídeo melhor. Basicamente, temos... Hoje eu vou fazer um showcase de todos os personagens do jogo Jujutsu Shenanigans. Ah, exatamente, o jogo Jujutsu Shenanigans é bem famoso como o melhor, um, dois, se não, o melhor jogo de Battlegrounds do Roblox e Jujutsu Kaisen, que é basicamente o tema do meu canal. Então, vamos lá. Primeiramente, o Satoru Gojo e a primeira habilidade é o Lápis Azul. Você puxa a pessoa e joga pra cima, um chute. É simples, só que tem variantes, isso que é bom nesse jogo, mas parece que tá com o R carregado. Pra isso, eu tô colocando aqui... Eu vou mostrar o que é o R, que é o teleporte. E caso eu se aperte o 1, mais o R, é claro, com o R sendo carregado, que é basicamente short, você vai conseguir acertar um chute no ar, no dummy, na pessoa, no caso. O próximo ataque é o vermelho, que é uma explosãozinha básica, mas se você usar o R, você vai se teleportar pra trás e lançar um vermelho, que não dá para proteger. Agora o 3 é bem... Ah, o M1, é claro. E também temos o 3. Mas também tem uma sequência de combo, um combo básico, que vai jogar a pessoa pra longe. E a finalização é um coxin. Eu só mostrei algumas finalizações nesse vídeo, porque senão ia ficar mais longo do que já ficou. Então, acreditem, não ia dar muito pra fazer isso ficar tão longo assim. Também temos esse chute, que é basicamente um chutezinho qualquer, que dá pra fazer esse chute em cima também. E também temos o 1 mais o 2 do R, que é basicamente você joga pra cima e usa o 1 e o 2. Mas vamos lá. Deixa eu só mostrar um combinho básico do Gozo, que é o combo sato do Gozo, como muitas pessoas conhecem. E também temos esse outro ataquezinho aqui, que você lança pra cima e joga o vermelho. Realmente não tá ficando tão melhor quanto eu esperava, mas vamos lá. Agora a ulti do Chatoru Gozo, o mais honrado. E vamos lá. Entre todos os ataques, temos o azul, o vermelho, o azul, o roxo e a expansão de domínio. Eu colocarei um dummy aqui para mostrar, por causa que esse é um pouco perigoso se eu mostrar a primeira habilidade agora. Basicamente esse é o azul, o máximo, juntamente do vermelho, o máximo, e também temos, não tem como, né, o verde e o roxo. Mas antes, coco sem. Exatamente, caso você use o vermelho mais o R, vira um coco sem. E também temos o verde e o roxo. E agora, vamos lá na expansão de domínio. Basicamente, impede do seu inimigo se mover por um tempo determinado. E eu vou, me desculpe, mas vou ligar o ventilador porque tá muito calor. Quando você mata uma pessoa com azul, fica essa bola aí. E Basicamente, dá pra você fazer uma coisa muito interessante. Tiraremos vida do dummy, mas o roxo já é o suficiente. Logo depois, usaremos o azul. Uma pessoa morta, o vermelho. E, mas o roxo, irrestrito, é lançado. Quanto mais perto, mais dano é retirado, tá? É uma área até que bem grande. Vamos só finalizar com as coxen e trocar de personagem. Que esse, realmente, não tem mais de nada. Agora, vamos para o ditadori ou riomensukuna. O feiticeiro mais forte de toda a história e o receptáculo perfeito para um mesmo. Então, vamos lá. Eu não quero redublar isso daqui de novo porque é 26 minutos de bruto. E eu duvido que eu tenha paciência pra cortar as partes que eu não quero. Então, vamos lá. Basicamente, aqui é um. Desce em alguns chocos. E vindo aqui, também temos o dois. Mais rapidinho aqui, né? Aqui também temos o dois. Que é basicamente um chocão no chão. Depois, temos o punho advergente. E caso clique duas vezes quando o braço estiver vindo pra trás, vai dar um coco sem. Que nas costas, inclusive, a pessoa não toma caber e você recupera o cooldown. Mas eu não vou estar seguindo, né? Explicar porque eu tô sem cooldown. Mas basicamente é isso. Eu não tomo caber. Só que meu coco sem ficou horrível em um segundo, por algum motivo. Aí foi no primeiro, né? Mas vamos lá. O chocman é basicamente um ataque e counter. E a pessoa tem que atacar pra funcionar. E também tem uma finalização que é muito interessante, né? Que eu vou estar mostrando agora também. Eu ia mostrar só do chocman, mas como é bem interessante, vamos mostrar de uma vez, né? Toma cuidado pra não matar, mas assim, eu sei que ele mata, né? Mas vamos lá. Choc na cabeça. Que é a finalização do 1. A do 2. É. Ah não, do 3. O coco sem. E por algum motivo eu não fiz a do 2 logo. Mas aqui é a do 2. E também temos a do chocman. Que é minha segunda favorita. Só perdendo para o coco sem. Que é simplesmente perfeito. Inclusive, desculpa estar postando isso daqui agora. Depois de tanto, tanto tempo sem postar um vídeo sequer. Então, eu acho que é bem estranho voltar aqui do nada só com um showcase. E é isso. Mas querendo ou não, foi um showcase que me salvou na última vez que eu parei de postar vídeo. Então, eu espero que um showcase me salve de novo. Tipo, eu não tô conseguindo achar um tema específico porque Jujuki tá morrendo. Mas o Jujuki Senangans é perfeito porque não tá morrendo. E é basicamente um jogo que tá sendo atualizado bastante. Eu não tava mostrando as finalizações. E do lápis azul. É apenas isso. E temos apenas mais duas. Que é a do coco sem. Que eu havia dito antes. Que é esse coco sem lindo. E também a do chute duplo. É, eu só abaixei o volume por causa que eu tava ouvindo a... Não, tipo, eu tenho duas limpas e fica o código que fica tocando barulho toda hora que eu uso, né? E foi por isso que eu optei por não ter som também dentro do jogo. Mas o código da minha voz que eu saí não foi por escolha mesmo, não. Multiplicador de dano não nos colocar em 1. Inclusive uma função bem recente. Que eu posso até explicar como funciona cada uma. E também o modo build. Caso esse vídeo tenha um bom reconhecimento, né? Seja bem avaliado. Vamos agora a Realmente Shukuna. Que o M1 muda. E temos um novo R. O Itador e o R dele é bem núcleo, só impede a lanciabilidade. Mas o R do Shukuna é o Clivar. Ele também tem que estar ali perto. E o 1 do Shukuna já é o Desmantelar. E o próximo é o Fuga. Vamos tentar descertar o prédio, mas a Xbox é bem bugada. O próximo é o Corrida. Que é um socão pra baixo. E também temos a variante do Desmantelar. Agora vamos para a expansão de domínio. Fukuma, Mizutsi, Santuário, Malevolence. Então, o Mishalado... Mishalado, Mishalado, Marquinhos. Então, Santuário, Malevolence. Com a boca, com o gato, sorridente. E vamos lá, né? Basicamente, o Shun recebe dano pra expansão quando estiver protegendo. O Gleischa vai tomar muito dano. E, claro, você não protege a hit skill e a pessoa pode quebrar sua defesa. Então, né? O próximo ataque é o Desmantelar a R. Que é um mais o três mais o dois mais o R. Que vai fazer o corte que divide o mundo. O corte que divide o Shatoru Gojou ao meio. Eu escrevi no site porque eu não tinha certeza se eu ia redublar ou se eu ia só colocar a legenda. Ou se eu nem ia fazer nada e ia deixar só assim por preguiça. Mas, como deu tempo, eu tô aqui fazendo essa redublagem e eu ia um pouquinho de editar, né? Tipo, talvez eu mando pra alguém de editar pra mim, né? Mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carcruzinho base. Voltando aqui, porque meio que mal tinha saído. Vamos mostrar os ataques de Tins e Hakkar. Não gosto muito do personagem, mas eu respeito a opinião, né? E, basicamente, se você usar o um mais o dois, onde a bola parar, vai ser criada uma porta. E, basicamente, essa bola recociteia também, tá? Só pra ver, se você jogar ela na parede, ela pode parar pra outra. Basicamente, isso. Eu, tipo, não uso muito Hakkar. E, por isso, também, eu não sei muito como se joga com ela. Mas, ali, pra mostrar melhor. Onde a balinha parar, a porta vai... Na sensação, temos o 3, que é, basicamente, um chocão. Que manda a pessoa pra longe. E o 4, que dá bastante dano, na minha opinião. E que joga até que longe, né? Mas, dá pra fazer um acidente. Agora, na expansão de domínio dele, temos também... Ah, eu esqueci também do R dele, que também é um counter. Basicamente, você bate uma porta na cabeça da pessoa. E ela é lançada longe. Impedindo que o dano vá para você. A expansão de domínio dele é, basicamente, assim. Você precisa usar a expansão de lança. A ult dele. Pra ativar a ult, você precisa ganhar no domínio. Pra ganhar no domínio, você precisa, basicamente, usar o 1 e o 2. Não com a porta no final. Mas, em sequências diferentes. Tipo, usei o 1, espera um tempinho, usa o 2. Ou usei o 2 e depois usa o 2. Mas, também tem o jeito que você coloca sem tempo de espera e sem cooldown. E aí, você só espama o ataque. Até você conseguir. E é isso, né? Porque que se explora... Você tá num service privado. Não muda muita coisa se você espumar, não. Mas, vamos lá. O R dele aqui, como já deu pra ver, dança. E essa dança aumenta a velocidade de cada ataque, tá? Exemplo, vai ficar com menos duração e mais dano. Sem falar que a barrinha do cooldown, se eu não me engano, carrega mais rápido. Aqui, também temos uma corrida que puxa ele. E o 3 joga ele enquanto você corre. Bem legalzinho. E o 4, que eu acho que até deu fim, me encerra nele. Sem querer. Mas, é basicamente isso. Agora, vamos para o penúltimo personagem que não é acesso antecipado. É, basicamente, o último personagem que não é acesso antecipado, né? Mas, basicamente, o Marito e o Chorus ainda vão aparecer. Calma, 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 calma. Caso estejam vindo ventilador, é por causa que tá muito calor e eu tô em quarto fechado pro óleo sair melhor. Então, complica. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Megumi, o RD, é bom pra locomoção se você entra nas fórmulas e é isso, né? Dá pra você pegar uma aliceira e guardar lá, né? E depois você pega e joga. Mas não dá pra você pegar nada enquanto a aliceira estiver guardada. Dá pra atagar o pássaro e o coelho. Mas, 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 o coelho tem uma coisa, que é basicamente o R mais o coelho. Não o coelho mais R, o R mais o coelho. Também temos o noê com o R que você vai junto com ele. E também temos o sapo, que é bom pra extender. Você puxar a pessoa e mete porrada. Mas, se você usar o sapo mais o noê, ela vai batendo no chão, vai voar e vai batendo no chão. O cachorro, você clica nele, clica de novo para atacar. E ele some quando ou termina de dar três ataques, ou também você tomar algum dano e fica de stun. Aí ele some. Agora indo pra ult dele, temos aqui algumas coisas interessantes. O primeiro dá pra você segurar e escolher aonde que vai cair. Então, por isso, eu aconselho tirar a trava cifre quando for o J1. E basicamente dá pra você escolher aí, bem de boa, onde vai cair. Fechou ele em cima da cabeça do Dami e TUM. Elefante de 150kg saiu na cabeça dele. A cobra. Você dá um pulão e invoca a cobra. Eu sei que ficou meio bagunçado porque eu não tava em um lugar aberto, né? Mas, agora, fiquei um pouquinho bugado, mas vamos lá. Temos apenas mais dois ataques, né? Sem contar com o da Liceira. Mas, vamos aqui, choquinho e TUM. Antes, antes de mostrar o Papai Marroraga, vamos pegar uma Liceirinha aqui pra eu mostrar pra vocês. Que, basicamente, quando você pega, dá pra você entrar no mundo. Basicamente, inclusive um amigo meu entrou aí, vou ter que expulsar ele, se ele atrapalhar. Mas, basicamente, dá pra você pegar de volta quando você quer pegar outro item. Aí, você pega e joga. Agora, vamos lá. Só vou expulsar ele aqui do server porque ele tá aqui tentando me atacar e meio que ele não tá participando do vídeo. E complica pra mim, né? Ai, tem que expulsar. E pedi que o Papai entrou, se você for desbloquear o server antes, né? Mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Basicamente, a gente vem aqui. Marroraga. Furubeyura yura. Marroraga. Furubeyura yura. General divino e moral da espada, vocês sabem, o divino Marroraga. TUM. Agora, temos um personagem completamente novo. Vamos lá. O 1 é de perto. Fui burro. Todo. Já tá de uma horária tudo ali perto. Menos um específico. Vamos lá. O 1. Basicamente, você bate a pessoa no chão. Meu Deus, lagou um pouquinho aqui. Agora, vamos sair da casa. O quê, né? O Dami saiu. O próximo, você pega uma pedra no chão. Se a pessoa estiver na pedra, ela vai junto mesmo. Dá pra pegar assim em ninguém. E TUM na cabeça da pessoa, né? Que é bem legal. E temos o 3, que é bastante um chocão no chão. E que se você acertar o time, que eu não acertei em nenhum momento, você vai dar um chocão extra. Agora, temos o Takedown também, que é o Destruição. Mas não só esse ataque. Se você apertar a barrinha ou o G de novo, e você apertar R, o seu modo muda. E agora, vamos pro modo adaptação. Basicamente, se alguém te atacar, e você estiver com esse Parry... O M1 muda também, vira um Parry. Se a pessoa te atacar, o dano vai ser retirado totalmente. Inclusive, hoje, numa horária... Se você for atacado, enquanto você estiver dando M1 na frente de alguém que estiver te atacando, ou seja, qualquer ataque, a pessoa vai voar longe. Ou o ataque vai ser rebatido mesmo. Também temos a adaptação. Que, basicamente, vai reduzir o dano nas próximas vezes que você for atacado. Tipo, se você faz o sucesso, que vai até ir 70% no soquinho, você não toma mais dano de soco. Mas também temos o Corte, que corta o mundo. Vamos usar ele aqui só pra matar esse Dami. E vamos para o próximo personagem. Que é Marrito, né? Sem muita enrolação, vamos para o Marrito. Porque esse vídeo tá muito longo. E, na verdade, não, né? Falta, tipo, uns 7 minutinhos pra acabar. Então, nem sei se alguém vai ficar aqui até o final, mas... É um vídeo bem longo e eu vou postar com certeza. Eu tô com ideia de 3 vídeos. Um de Undertale e outros 2 não. Mas, aí... Meio que o de Undertale. Eu fiquei com um pouco de vergonha da minha dublagem, né? Da Toriel e Flowey. E eu desisti também. Porque eu sinto que... A primeira rota que eu fazia nesse canal... Não deveria ser genocida, né? Então, eu vou terminar essa rota. Se bem que não, né? Eu vou apagar o Undertale e instalar de novo. Enquanto isso, eu tava mostrando os ataques, né? A gente vai conversando enquanto eu mostro os ataques. Mas é isso. O primeiro é um Ashmarretona. O segundo é tiro. O terceiro é um Shokin, um Extender. Mas também um Cochain, né? Que eu acertei. Acertei de novo. Receba. Mas eu tava errando naquela hora. Temos aqui a Cobrona. Que tem variantes se você apertar a Cobra e o 3. Você vai junto, né? Mas eu não usei por algum motivo. Mas eu vou usar agora. Você usa o 4 e o 3. Você vai junto com a Cobra. Com a Cobra não. Com a Minhoca. Agora a última. Se a pessoa tiver perto, vai dar dano nela, tá? Ela não tem o ataque 3. Mas tem o 4 por algum motivo. E eu esqueci de uma coisa muito importante. Então eu vou ter que me regenerar aqui. Mas a gente consegue fazer isso aqui bem rapidinho. Bem rapidinho. E logo, logo a gente já vai estar atirando a última aqui, né? Então vamos lá, vamos lá. O que foi a pessoa apareceu? A dama vai aparecer aqui. E basicamente se você tiver com essa mão e usar o 3. Vai ser... Ah, tem o 10 também que muda, tá? Dessas duas mãos. E basicamente se você aperta o R. Elas mudam a parede de 7 mãos. O 10 daqui é... Esse daqui é o Rodopio. E caso você esteja com a mão na espada e use o 3. Você vai usar correntes. Ou se você usar 3R também, tá? Mas... Esse era o ataquezinho aqui que eu tava querendo mostrar. Então vamos agora para a ulti de verdade, né? Mas não antes de mostrar e testar se... Aqui vai. Mas com o espoetão aqui não muda nada. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Só mais uma vez. Já isso aqui. E vamos para a terceira ulti. Que mudou. Voltou a ulti original. Mas tem um dos meus ataques favoritos. Será a mãozona. O primeiro ataque é aquele que se você acertar duas vezes mata a pessoa. Então vamos acertar a primeira. Uma vez. Fiquei em dúvida se eu usava o 1 ou o 2. Mas vamos lá para o 1 de novo. E fez a pessoa morrer. Fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida. Simplesmente. No barra referente. Agora vamos usar o 2 aqui. Que é a broca. Antigamente que só mudou de nome. E ele disse que ia ser trocado. Mas... Não fez sentido. E agora a expansão de domínio. Encarnação da auto-personificação da perfeição. Exatamente. Vamos lá. Se você tiver perto da pessoa. A barrinha vai descer. E ela vai morrer instantâneo. Tá? Agora se você estiver longe. Não vai mudar nada na sua vida. Nem na dela. Agora. Se você apertar a G de novo. Você vai dar um coco 100. É claro. Você tem que acertar a pessoa. Acertando 3 coco 100. Iremos ir para a True Form. Que tem 3 ataques por enquanto também. 3 coco 100. Transformação. E vamos para a verdadeira forma. Nessa forma aqui. Temos 3 ataques. O primeiro. Que é isso daqui. O Grave Generalizados. Aí temos o Face Bleak. E o Rushdown. Os. Três do Rushdown. Mas o Face Bleak. Né. Nesse ataque aqui já tinha na última sigla. Né. Mas. Aí voltou para a verdadeira forma. Mas é basicamente isso aqui. Esses ataques. Vamos só terminar. Os daqui. Que é o único que tem finalização. Né. Aproveitar. E. E coco 100 apenas. Tá. Que é muito lindo. Inclusive. Agora vamos para o último personagem. Que não tem muita coisa. Né. Tem 3 ataques e 1 R. E eu esperava muito mais forte que a Nobara. Eu não gosto do Chosso. Todo respeito. Mas o Chosso não gosta muito dele. Né. Mas vamos lá. Para os ataques serem úteis de verdade. Vamos ter que usar o R. Se bem que aqui. Né. Tem um sem usar o R. Né. Que é bem fraco. Mas caso a gente usa o R. A gente pode segurar o ataque. Vai ficar mais forte. Quando o pin está vermelho. Ficou mais forte. E a gente usa. Que vai dar bem mais dano. Né. Vai ficar mais potente. Temos o 2 aqui também. Que fica bem forte. Que é bem forte né. Só que é tipo 1 do Itador. Só que o Sin Extender. E o 3 do Chosso. Você basicamente vai tirar uma das orbees. E se destacar. E quando você apertar R de novo. Vai explodir. Até uns amigos meus. Falou que tinha muita semelhança. Com o vermelho. Do Gojo né. Então não tem muito o que falar. Aqui o 1 de novo né. Bem legal. Eu achei muito desse. Mas é uma pena. Que gasta uma orbe inteira. O Chosso ainda não tem outro. Se você apertar. Não vai mudar nada. E é isso né. Vamos sair aqui. Mais uma última vez. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Porque acaba as orbes. E aí acaba a diversão. É. Como eu estava dizendo.